Música Salve galera, Lobão Gameplays com mais uma gameplay pra vocês de COD Mobile Dessa vez pessoal, tentando chegar ao lendário, faltam 95 pontos pra chegar, vamos ver se a gente consegue hoje Deixa um pouquinho As skin tão bonitas Vamos lá Lute é bastante né gente, costumo cair bem longe pra ter tempo pra lutear Damos mais um pouquinho, até agora ninguém Nem no radar Chegar aqui, opa Aí ó, já tem um desavisado morrendo já Primeiro já foi, relar uma vida né Encontramos nada aqui, opa, opa Mais um desavisado que morre Essa M13 tá linda M13 com skin de guarda-chuva Fazer um Pelos e Furiosos agora Peraí Uma coisa lá na frente Juro que velho que se mexe lá na frente Lá ó Um pontinho só correndo lá Lá ó Só um pontinho correndo lá Meu Deus Vai de chaco Vamos lá Ó Ah não Foi Mais um pra conta Correr um pouquinho Fazer um Um pouquinho de maratona né Olhar pra trás, sempre olhar pra trás Máximo que corra 50 metros Sempre olhar pra trás Pra não ser surpreendido Uma das dicas é sempre correr Ó A gente já tirou O sensor agora perto Tem gente perto aqui Aqui que tem que se cuidar Descosta O cara vai dar a volta aqui Acho Ah não Cagou Cagou muito bem cagado Ó Mais um Porra Vai dog O cara tá no meio Joguei esse cachorro atua Literalmente soltei Esse cachorro nele 95 pontos só Pra chegar no lendário Gente O apreensivo Acho que o máximo que eu cheguei Foi o Grão Mestre 3 Em temporada Desde que Eu comecei a jogar Code pra valer Agora eu tô no finalzinho Do Grão Mestre 5 95 pontos só Pra chegar no lendário Mais uma caixinha Foi Olha só essa skin Skin da Z DGR se eu não me engano ZHG Sei lá Como é que eu não Desse Não esqueça Ó Mais uma Por isso que eu falo Sempre olhar pra trás Ó Ah Essa aí foi pra vala Esse morreu Bonito Sem poder dar uma olhadinha Pro lado ainda Que as vezes eles O que mais chama atenção Aqui no No COD É barulho de tiro E barulho de carro Barulho de automóvel Que seja carro Moto Caminhão É o que mais chama atenção No COD É quando os caras mais vêm É uma dica muito importante Pra vocês Corre 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 Mas sempre Olha pra trás Correu 50 metros Olha pra trás Se chegar num pico alto Olha pra trás Quanto mais alto chegar Ó Essas olhadinhas pra trás aqui Viu Se não Eu não tinha visto o cara Não vou atirar Era pra ter caído Com aquele tiro ali Mas tudo bem Ele vai vir reto Vai vir com a arma na mão Sem pular Sem nada E tá pedindo Meu filho Tem coisa boa No loot dele Quando tá roxo Amarelo É roxo Amarelo No loot Meu filho Pode pegar É coisa boa Arrelar uma vida Cuidar mais um pouquinho Pra você não ver mais ninguém Barulho de tiro Chama a gente Chama muito Vamos pra outro Pegar a M3 agora Peguei o ZGR Pegar mais 15 Na M3 agora Tá precisando Mas isso aqui Tá boa Não é isso Pode ficar melhor Peguei Gente O que tem aqui É aquelas armas Que tu equipa ali No Battle Royale Embaixo Aí elas vêm pra cá Tu escolhe Uma arma de gatetipo Eu escolhi duas Duas de franco atirador Aquilo de ação por ferrolho Que eu botei Olha só Esse tá com a rela de vida só Aquilo de ação por ferrolho Que eu botei mira 6 Penetração de projéteis Ó Mais um E a ZGR Também Completa A M13 Completa Também O que mais Que eu botei Não me lembro Eu tirei a escopeta Que eu não uso E botei aquilo De ação por ferrolho Que é O rifle Ela é uma vida Né Não se sabe Vamos lá Olhar sempre pros lados Dá um tiro Consegue matar Um ou dois De uma vez Beleza Vai lá Pega o loot Fica no campo alto E sempre Olha em volta Sempre Quanto mais alto Pico Maior Vai ser A tua visão Principalmente Se tu tiver de rifle Faz muito tempo Que eu não pego Um rifle high tech Cara Eu sinto Muita falta Do high tech Mas se eu colocar Pra vir Na Na caixinha Especial Olha lá Barulho Olha só Era pra ter Caído com aquele tiro Na cabeça Olha só Não Tu não fez isso Outro aqui Olha só Dois caras Se matando Essa é a hora De palpa kill Olha Meu filho Por pouco Não acerta Essa jossa Pera aí Aí Apertei errado ainda Ela tá Ela tá rápida demais Essa M13 Olha só Tá pinando demais Ó Nas costas Ah não O cara Joga muito mal Se o cara fosse bom Eu tinha me matado Mais um Mais um Último Último Ganhamos Pessoal Isso aí Eu espero Sinceramente No fundo do coração Que eu tenha Feito mais de 95 pontos Vamos lá Primeirão de 100 Vamos ver Grão mestre de 5 Ha 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 Chegamos no lendário Pô A gente é lendário Agora Galera Muito obrigado Por quem assistiu Obrigado pela força Valeu